Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Eu não sei se essa foi a realidade do seu negócio, mas certamente não foi a realidade de nenhum dos negócios em que eu estou envolvido e da grande maioria dos clientes com quem eu tenho conversado. Pelo contrário, o ano começou excepcionalmente forte e até difícil de entender porquê. Talvez parte da explicação seja que havia muita coisa represada por conta das incertezas das eleições e talvez até pela Copa do Mundo. Muita gente, muita empresa, principalmente no setor B2B, as empresas que fazem negócio com outras empresas, engavetou projetos, mas agora no começo do ano esses projetos saíram da gaveta e saíram da gaveta com tudo de uma forma que eu jamais imaginaria. Tudo indica que a gente vai ter um começo do ano aqui com uma economia bastante forte e com vários sobressaltos, notícias que têm vindo com muita frequência e que preocupam. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Se eu puder ajudar sua empresa e os seus clientes a entenderem o que vem por aí e se posicionar, conte comigo.